visitar no domingo a gente trabalha, trabalha, trabalha pra Deus, mas não se relaciona com Ele a gente funciona baseados, confiados no nosso salário, no nosso patrão nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas possibilidades no nosso intelecto essa semana eu fui assistir um filme no cinema, um filme que foi premiado por este último Oscar que se chama Para Sempre Alice me parece isso e o filme retrata a história de uma professora de linguística inteligentíssima, uma mulher capaz uma mulher que foi além das possibilidades dela palestrante reconhecida nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos influente conquistou uma família linda, construiu uma família linda um casamento feliz e era reconhecida profissionalmente o pacote perfeito e ela foi diagnosticada com mal de Alzheimer aos cinquenta e poucos anos precocemente mas ela não tinha nenhum histórico na família e o médico que a diagnosticou falou me disseram que esse filme foi baseado em fatos reais em histórias reais não apenas uma história mas em histórias reais e eu acredito que como que deve ter sido catastrófico para cada pessoa que recebe um diagnóstico desse olha vai ser tirada a sua vida pouco a pouco que é isso que faz o mal de Alzheimer só que nela a doença foi retratada de uma maneira incomum porque ela foi tomada precocemente com a doença então além dela descobrir isso ela descobriu que a doença era genética ou seja que seus filhos também teriam grande possibilidade de desenvolver a mesma doença aí foram fazer o teste com os filhos a filha mais velha aquela mais próxima a ela que estava se preparando para engravidar descobriu que também tinha a doença tinha o gene que futuramente desenvolveria a doença a vida dela estava bem tranquila de sucesso a família feliz até que no Natal ela viu a namorada do filho e foi apresentada para a namorada do filho na cozinha quando chegou na sala que bom você estar aqui qual é o seu nome? se apresentou de novo ela começou a ter lapsos de memória ela estava correndo correndo com boa saúde e ela se perdeu no campus da universidade por um momento ela não sabia quem ela era onde ela estava e aí o filme vai retratando isso só que na doença dela foi acelerando muito rápido e o médico e eles foram para o médico e falaram assim por que está acontecendo tão rápido? ela está perdendo a memória muito rápido ela está se perdendo muito rápido ela está indo embora muito rápido e o médico falou assim quanto mais inteligente quanto mais o cérebro dela foi estimulado mais rápido a doença se desenvolve eu falei assim meu Deus que loucura então isso pode ser um fator ela explorou o campus do cérebro dela jamais explorados ela trabalhou mais a inteligência e o intelecto dela e justamente por isso que paradoxo que ironia justamente por isso quando a doença se instalou ela se propagava mais rápido deteriorando o cérebro dela e teve uma hora que ela virou para o marido no filme e falou assim eu preferia ter câncer e ele falou não fala isso e ela falou eu ia ter pelo menos a possibilidade de lutar e eu fiquei assistindo aquele filme eu saí do cilindro em silêncio eu falei meu Deus a vida da gente é um sopro tudo pode mudar de repente mas quando Jesus está no barco aleluia a gente tem a certeza do amanhã porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos será que essa é a sua realidade a sua vida pertence a Deus ou você está se movendo do seu jeito tentando dar uma ajudinha para Deus como Sara deu entregando a sua serva a garra para se deitar com o seu marido a gente dá tem a historinha de um garotinho que veio entregou a pipa para o pai e falou assim pai a linha da minha pipa embolou me ajuda e o pai começa a desembolar aquela linha e o garotinho tentando desembolar junto e os dois não chegavam a lugar nenhum e o pai disse para filho se aquieta vai brincar deixa comigo eu não sei desembaraçar muitas vezes a gente coloca as nossas questões na mão de Deus mas a gente coloca e fica pensando mas aí o que eu tenho que fazer aí eu tenho que ir lá aí eu tenho que dar uma coça no meu filho eu tenho que dar uma bronca nele eu tenho que não porque a gente tem que corrigir tem coisas que saem do nosso controle entrega e aí a gente usa os argumentos como o Pedro usou mas senhor nós pescamos a noite entrega não pegamos o peixe a gente sabe o que a gente está fazendo senhor a gente é pescador o senhor não é às vezes a gente fala isso para Deus nas nossas orações mentais inconscientes Deus eu sou mãe eu sou mãe Jesus mãe só tem uma você é mãe ele é pai e a Bíblia fala ainda que a sua mãe se esqueça de você ainda que aquela que amamenta se esqueça do seu filho eu contudo não me esquecerei de você vai para águas mais profundas confia 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 porque sem fé é impossível agradar a Deus não interessa os problemas que você está vivendo vá para águas mais profundas